Olá, meu nome é Vinícius e eu sou o analista. No vídeo de hoje vamos falar tudo o que já sabemos do novo Poco F3 GT, que deve ser anunciado em agosto como Celular Gamer Custo-Benefício, logo após a vinheta. Recentemente a Pocah apresentou ao mundo o Poco M3 Pro 5G, que é o dispositivo mais barato da empresa com rede 5G. Mas existem outros modelos que serão anunciados em breve, incluindo o chamado Poco F3 GT, que já foi alvo de vazamentos e alguns rumores. O Poco F3 GT está bem próximo de ser apresentado oficialmente, quando será possível confirmar se ele será mesmo uma versão renomeada do Redmi K40 Game. Por conta disso, espere-se que ele traga tela de 6.67 polegadas, com tecnologia AMOLED, resolução Full HD+, taxa de atualização de 120 Hz e taxa de amostragem de toque de 480 Hz. Além disso, o seu processador deve ser um MediaTek Dimense de 1200, com até 12 GB de RAM e 256 GB de espaço para armazenamento interno. Ele deve executar o Android 11 sob a interface MIUI 12.5. A sua bateria teria 5.065 mAh, com suporte a carregamento rápido de 67 watts. Além disso, ele teria saída de som estéreo com assinatura JBL e tecnologia Dolby Atmos. Certificação de resistência IP53 e conjunto com três câmeras traseiras, sendo uma principal de 64 megapixels, uma ultra grande angular de 8 megapixels e uma macro de 2 megapixels. A câmera frontal ficaria em um furo na tela, sendo de 16 megapixels. De qualquer modo, ainda faltam algumas semanas até a possível apresentação do aparelho. Por isso, fique de olho aqui no canal para não perder nenhuma nova informação. Gostou do vídeo? Então, se inscreva em nosso canal e deixe o like. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!